Hoje a gente tá aqui no Maranhão pra mostrar pra vocês como funciona uma usina a gás natural. Bora ver? A gente veio até Santo Antônio dos Lopes, no centro do Maranhão, conhecer o complexo Parnaíba, da Eneva. Aqui é usado um modelo que é pioneiro no Brasil, conhecido como Reservoir to Wire, ou seja, um sistema de produção que vai desde a reserva de gás natural até o fio de energia elétrica. Essa é uma forma inteligente de levar pra todo o país uma fonte importante de energia, mas que tá longe. A primeira pergunta que você pode fazer é, mas gás não é um combustível fóssil? Por que ainda se constrói usinas desse tipo, sendo que a gente tá numa fase de transição energética, buscando fontes mais limpas, renováveis, como solar e eólica, por exemplo? É verdade, a gente não tem dúvida que essas são as usinas do futuro. Inclusive a gente já visitou uma usina solar da Eneva, depois dá uma passada lá, assisti o vídeo que ficou muito legal. Só que esse tipo de usina tem um problema. Elas dependem do sol, se for solar, do vento, se for eólica, da água dos rios, se for hidrelétrica. Por isso as usinas termoelétricas, como essa aqui, ainda são muito importantes. São elas que seguram as pontas quando as usinas de energias mais limpas não são suficientes. E aqui, no Complexo Parnaíba, eles usam o gás natural, que é menos poluente que o diesel, de um jeito muito eficiente e inovador. Tudo começa aqui nos poços. São mais de 140, iguais a esses aqui, espalhados por toda a região. Esse tipo de reserva que fica na terra é chamada de onshore. É muito mais fácil, mais barato tirar o gás daqui, do que as reservas que ficam em alto mar, que são as chamadas offshore. Em cima de cada poço tem esse equipamento vermelho estranho aqui, que serve para controlar a saída do gás e também como dispositivo de segurança. O nome dele é árvore de Natal. Acho que eu não preciso explicar porquê, né? O gás está lá embaixo a mais de mil metros de profundidade. E como tem muita pressão, ele sobe sozinho aqui para cima e é mandado por gasodutos até uma unidade de tratamento. Parou, parou, parou! A gente está falando de gás natural aqui, mas o que é exatamente isso? Será que é o boom de algum bicho? A gente fala gás natural como se fosse uma coisa só, mas na verdade isso é uma mistura de substâncias. Igual o petróleo, que é uma mistura de várias substâncias formada por carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos. O gás natural também é isso, mas são hidrocarbonetos leves. É como se fosse um petróleo gasoso. Ele é formado junto com o petróleo a quilômetros de profundidade. Inclusive, uma parte desse gás fica dissolvido no petróleo como se fossem bolhas no refrigerante. O principal componente dessa mistura é o metano, que representa mais de 70% do gás natural. Mas essa mistura também tem etano, propano, nitrogênio, gás carbônico e água. E essa parte que a gente vai ver agora é muito importante justamente para tirar essa água, o que pode atrapalhar na queima. A separação é feita aqui atrás de mim, onde o gás fica descansando e saem dois outros produtos. O primeiro é a própria água, que vai ser devolvida para o ambiente, vai ser reinjetada em outro poço. E o segundo são os condensados, que são hidrocarbonetos, moléculas formadas por carbono e hidrogênio. Eles são usados para várias coisas, até para fazer plástico. O condensado que sai daqui é vendido para a indústria. Nesse ponto, o gás já estaria pronto para ser usado. E um dos jeitos de fazer isso seria construir gasodutos, tubos de gás, até grandes centros industriais. Ou colocar em caminhões e transportar por estradas. Mas construir gasodutos só compensa se tiver um consumo muito grande, o que não tem ainda aqui na região. E transporte por caminhão funciona para distâncias mais curtas, sem contar que o volume que ele transporta é bem menor. E é aqui que está a grande sacada dessa planta. Por que não transformar aqui mesmo esse gás em energia elétrica, que é muito mais barata e rápida de transportar. E finalmente, a gente chegou na usina, onde vai acontecer a transformação de energia. Isso que você está vendo gigante aqui atrás de mim, é onde entra o ar. Ele vai ser comprimido, vai se juntar ao gás natural e os dois entram na turbina, que está bem em cima de mim. Infelizmente, eu não vou poder entrar aqui porque é muito perigoso, mas o que tem lá dentro é muito parecido com uma turbina de avião. O gás natural vai ser queimado junto com o ar. Esse fogo faz com que os gases aumentem muito de volume e ganhem pressão. E é isso que vai fazer a turbina girar. E ela está conectada a um gerador elétrico comum, quer dizer, comum mais ou menos. Ele é gigante e gira a 3.600 rotações por minuto. A queima do gás natural gera carbono e vapor de água, que saem da turbina numa temperatura absurdamente quente. Só que esse calor não é desperdiçado, não. Os gases quentes vêm para esse prédio imenso, que é um trocador de calor. A gente não pode entrar, mas lá dentro existem caninhos bem fininhos, onde já a água vai passar e começar a esquentar muito. Vai evaporar e passar dos 500 graus Celsius. O vapor vem para este prédio e vai fazer movimentar uma outra turbina que está ligada a um segundo gerador. Ou seja, a gente tem aqui um gerador que é tocado pela queima do gás natural e um segundo que é tocado pelo vapor que aproveitou a energia dessa queima. O nome disso é ciclo combinado e gera até 50% mais energia do que se a gente não tivesse essa segunda parte. Aqui no Complexo Parnaíba são quatro usinas, sendo que três delas trabalham no ciclo combinado. Esse guindaste aqui era o ideal para erguer aquela nossa torre de palitos, hein? O vapor que saiu da turbina precisa virar líquido de novo. Para isso, ele vai passar por esse equipamento que se chama condensador. O próprio nome já diz o que ele faz, né? Condensa o vapor, faz se transformar em água líquida. Para isso, esse vapor precisa entrar em contato com alguma coisa mais fria. Então a gente tem aqui dentro um segundo circuito de água, que entra mais geladinha e sai quente. Por isso, ela precisa ser resfriada lá fora em uns ventiladores gigantes. E como a gente falou lá no começo, o mais legal dessas usinas é que elas podem ser ligadas só quando for necessário. E é nessa sala de controle que isso acontece. Quase toda a rede elétrica do Brasil faz parte do sistema interligado nacional. É ele quem faz a ligação entre as usinas e as nossas casas. E aí é só dar um comando de partida que ela começa a funcionar e gerar energia. A saída dos geradores é de 18 mil volts. Mas aí a energia passa por esse transformador que eleva para 500 mil volts, que é a tensão que a energia precisa para ser distribuída Brasil afora. A capacidade total desse complexo é de 1.9 gigawatts, o que dá para abastecer 8 milhões de casas. É muita coisa. Essa ideia de concentrar todo o processo num lugar só, desde a extração do gás até a geração da energia elétrica, é o que faz esse complexo ser tão legal. E também a grande vantagem dele, porque só tira gás do poço quando precisa, só liga a termoelétrica quando precisa, mas injeta eletricidade no sistema quase que imediatamente quando for necessário, fazendo a energia chegar até nossas casas. E aí as fontes renováveis podem trabalhar sossegadas, e se precisar, essa usina aqui vai ajudar a não deixar sua casa sem luz em nenhum momento. Faz mais ou menos um ano que a gente visitou uma usina solar da Eneva, uma das maiores do Brasil. E lá a gente explicou que praticamente toda a energia que a gente usa na Terra vem do Sol. Parece estranho, né? Mas assiste o vídeo que você vai entender. E aí E aí Obrigado.